E aqui na corrida da emancipação 2022, primeira edição, nós estamos aqui com o diretor de esportes do município de Casinhas, pastor Flores Valde. Então, Flores Valde, qual a avaliação que você faz dessa primeira competição? É, Sanderson e todos os que participaram, a você que vai estar assistindo esse vídeo. A avaliação que eu faço é muito positiva, superou também as nossas expectativas. Apesar de nós estarmos num período de chuva e alguns atletas que se inscreveram tiveram dificuldade de chegar até Casinhas, mas aqueles que conseguiram chegar e participar da prova, nós tivemos aí mais de 150 participantes, né? Entre masculino, feminino, local e geral. E foi uma prova muito importante, né? Foi a primeira da emancipação política. Vamos ter outras o ano que vem, se Deus quiser. E esperamos que seja bem melhor. A gente aguarda que o ano que vem a gente possa fazer uma corrida bem melhor do que essa e que a gente possa estar aqui com mais número de participantes. Obrigado, então, Flores Valde Barbosa, diretor de esportes aqui do município de Casinhas. Então, nós estamos aqui acompanhando aqui na chegada da primeira corrida, então, da emancipação de Casinhas. Casinhas vivenciando aí seus 27 anos de emancipação aqui na Grécia Setentronal do estado de Pernambuco. Imagens de Charles Assimento. A gente volta a qualquer momento aqui na TV CDG, a televisão de Surubim, canal 23 da SuTV. Aqui em Surubim você tem a construtora Sales Moura. Fazemos reforma, área de lazer, casas, prédios, tudo o que envolve construção. Temos disponibilidade de lotes para construção e outros loteamentos. A Sales Moura conta com uma equipe de profissionais competentes, engenheiros, arquitetas e todos os nossos colaboradores. Ligue agora, 819-9693-4659. Instagram, construtora Sales Moura.